Seja bem-vindo ao canal do Eficiência São Francisco, entretenimento para toda a sua família. Com Francisco Lanielvi e Norma França. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Nesse vídeo eu estarei mostrando mais uma etapa da construção de nossa casa, né? E da série de vídeos realizando o nosso sonho, que é construir a nossa casa própria. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos um conteúdo novo. Curta e compartilhe os nossos vídeos com amigos e familiares. Assim o YouTube entenderá que nosso conteúdo é um conteúdo bom e indicará o maior número de pessoas possíveis. Peço também que não cure os anúncios, pois esses anúncios é o que gera receita para o nosso canal. Então, como vocês podem ver, já está quase no ponto de cinta. É o momento em que coloca os ferros em cima para poder bater a lacha. Talvez vocês não saibam o ponto de cinta, o que seria. A gente coloca a amarração de ferro nas paredes, né? Para poder estar segurando. É onde que vem esse ferro, nesse jeito que está aqui, ó. Essa cinta aqui, só que esse aqui é o pilar, né? Ele vem e amarra em cima daquela parede lá. Faz a caixotaria com tábua e enche de concreto. O que está também quase concluído é o aterro, né? O rapaz está aqui para fazer o aterro. A gente está aterrando. Depois eu vou para um compactador e a gente vai estar compactando isso aqui. Estou vendo esse alugo um para facilitar a vida dele. Foi muita terra no aterro. Aqui é o banheiro, né? Aqui é o quarto, como já mostrei no vídeo anterior. A parte da cozinha também já está na base de cinta. Aqui vai ter duas janelas. Umas são janelas de 1,50m por 80cm. Que vão ficar mais ou menos na altura do peito. Essas janelas são fora do padrão. Geralmente o padrão é 1,20m, se não me engano, 1,10m. Para quem não estava entendendo o que eu falei em alguns vídeos anteriores, aqui é a dispensa. Tem esse buraco onde ficará o aquário. E esse aquário ficará como se fosse uma moldura, como se fosse um quadro. Foi feito esse pilar para levantar a parede aqui em cima, até na viga da laje. Esse aqui ainda não foi colocado a conta viga nessa janela. E aqui é o que eu falei da janela. A janela, geralmente, o padrão delas é 1,10m, 1,20m. Aquela minha lá está 1,50m, 1,60m. Como eu falei no vídeo anterior, a casa toda citada, toda na saia, para evitar infiltração. Aqui é uma porta da dispensa, ela é um pouco fina. Vai sair lá da dispensa de onde eu estava mostrando. E vai sair para esse fundo aqui, onde será a área de serviço, a lavanderia. Então, outra coisa que eu já fiz aqui também, eu compactei o buraco onde vai ser a fossa biodigestora, né? Ecológica. Pelos manuais da Embrapa, não recomendo fazer essa vala. Porém, eu já tinha essa vala aqui, que eu ia fazer a fossa de outra forma, que era evapotranspiração, né? Fossa de bananeira. E aí, porém, eu decidi mudar. E também pintei as caixas, né? As tampas das caixas. Eu preparei as caixas, pintei as tampas de preto, né? Conforme o pede. Com esse material aqui, a base de pinche. Estão todas pintadas. Agora, falta só receber o tratamento, que é a perfuração, e fazer as conexões. Para depois estar aterrando a fossa. Então, mais uma vez, eu peço que se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações toda vez que postarmos um conteúdo novo. Curta e compartilhe os nossos vídeos com amigos e com lugares. Assim, o YouTube entenderá que nosso conteúdo é um conteúdo bom e declarar o maior número de pessoas possíveis. A vocês que ficaram até o final do vídeo, o meu muito obrigado. E um abraço fraterno e toda a família do Ecosíde São Francisco. E um abraço fraterno e toda a família do Ecosíde São Francisco.